Música Hoje a gente inicia a mobilização, a semana de mobilização do enfrentamento ao tráfico de pessoas e para isso a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania junto com a Secretaria de Segurança Urbana pensou em ações na cidade. Uma delas é a Caixa Gift Box, que está aqui para simbolizar esse tema e sensibilizar as pessoas que passam, conscientizar todo mundo. O que nós estamos lançando aqui hoje, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo, é um movimento de conscientização para que a gente possa coibir e juntos somar esforços para que a gente possa enfrentar e construir uma cidade cada vez mais humana e cada vez mais fundada no respeito das pessoas e não a exploração do trabalho das pessoas e não ao tráfico de pessoas. A nossa atribuição que é da dignidade humana do trabalhador, valor social do trabalho e com isso nós estamos sempre na luta de erradicação do trabalho escravo, que é uma das formas do tráfico de pessoas, uma das formas que as pessoas são tráficadas. Há dois meses, estamos atuando junto ao Ministério do Trabalho e a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania em ações de fiscalização, cujo objetivo será o de desenvolver ações para prevenir, reprimir e assistir às vítimas do tráfico de pessoas. Uma exploração que às vezes leva muito mais do que o sonho das pessoas para um final de etapa e sim para um desespero que acontece ao perceber que está sendo vítima de crimes. São Paulo foi uma das primeiras cidades, a primeira cidade do Brasil a criar um plano municipal para a erradicação. Isso mostra e nos lembra mais uma vez que todos, sociedade civil, governo, precisamos dar as mãos. Infelizmente, no nosso país, ainda nós temos que trabalhar com a perspectiva de enfrentar o trabalho escravo. E se tratando do século XXI, essa é uma realidade que a gente não gostaria de poder estar convivendo com ela. Legenda Adriana Zanotto